Tá agindo errado, hein? Fica vacilando à toa Se chegar mandando bem A gente fica numa boa Tá agindo errado, hein? Fica vacilando à toa Se chegar mandando bem A gente fica numa boa Se o batom é forte, se eu tenho porte Se eu tenho dó, se eu uso short Se comporte Isso não é com você Mas se chega com jeito Falando direito Mantendo respeito Sobe no conceito Tá perfeito A gente pode se entender Fio, fio Isso não vai me ganhar Sorrio Pode até me conquistar Fio, fio Isso não vai me ganhar Sorrio Pode até me conquistar Tá agindo errado, hein? Fica vacilando à toa Se chegar mandando bem A gente fica numa boa Tá agindo errado, hein? Fica vacilando à toa Se chegar mandando bem A gente fica numa boa Fio, fio, fio Isso não vai me ganhar Se o batom é forte Se eu tenho porte Se eu tenho porte Se eu tenho porte Se eu uso short Se eu comporte Isso não é com você Mas se chega com jeito Falando direito Mas se chega com jeito Falando direito Ou mantendo respeito Sobe no conceito Tá perfeito A gente pode se entender Fio, fio, fio Isso não vai me ganhar Sorrio Pode até me conquistar Fio, fio Isso não vai me ganhar Sorrio Pode até me conquistar Fio, fio Isso não vai me ganhar Sorrio Pode até me conquistar Fio, fio Isso não vai me ganhar Sorrio Pode até me conquistar A CIDADE NO BRASIL